Bu, te assustei, não assustei? Aposto que você não esperava por isso. É o primeiro vídeo narrado aqui do canal, especial de 7 inscritos. Estou muito emocionada. Eu já comecei com o rascunho do desenho pronto, porque é um processo bem chato de se ver. Eu demorei muito tempo pra fazer esse rascunho. Então, se eu colocasse o processo do rascunho, ia ter um vídeo de duas horas, mesmo estando acelerado, né? Porque é um processo bem chato, bem demorado, bem longo de se ver. Eu já tive erro umas 10 vezes e aí monta a estrutura. Então, eu não gravo rascunho por causa disso. Não tenho nem gravado, né? E esse aqui é o terceiro vídeo da série do Apocalipse. Se você já acompanha os outros, você sabe que esse aqui é o terceiro. Já teve o desenho da praga, da guerra. E essa aqui é a fome. E acho que algumas pessoas não sabem, mas esses são os quatro cavaleiros do Apocalipse, né? Segundo a Bíblia, a Bíblia. Que é a praga, guerra, fome e morte por último, né? Vai ter desenho do Morte, sim. Vai ser o próximo desenho aqui do canal. Se vocês forem na playlist do canal, tem uma playlist chamada Apocalipse, que tem todos os desenhos lá. Então, a fome, ela é a terceira. E falando do desenho propriamente dito, eu já tinha o design da fome há um tempo, né? Porque esse projeto que eu tenho na minha cabeça é um projeto antigo, que eu já tenho há bastante tempo ele pensado. Mas só nesse ano de 2020, que tá sendo um ano bem difícil por conta da pandemia, eu me permiti expressar e colocar isso pra fora, né? Eu ainda não sei exatamente onde isso vai me levar, se eu vou fazer uma história em quadrinhos, se eu vou fazer só o design mesmo, ou se eu vou... Não sei ainda o que eu vou fazer. Ou até uma animação, de repente, quem sabe. Mas, por enquanto, a gente... Eu só tenho os designs dos personagens mesmo. No começo desse ano, eu fiz o desenho dos quatro personagens, mais dois bônus. E postei toda a história completa deles. A história, a personalidade, as habilidades deles. É tudo que eu montei sobre o personagem na minha página do Facebook. Eu tenho post no Instagram também, mas na página do Facebook tá mais completo. Se você ver aqui no link aqui da descrição, ele tá... Tem um link que eu selecionei como história completa de fome. E você vai achar a história completa da fome e de todos os outros lá na mesma página. Né? E aí eu tô fazendo digital agora, porque eu tô com essa possibilidade. Graças a Deus eu consegui instalar o software de desenho. Tô conseguindo gravar. Então eu aproveitei pra fazer eles do jeito que eu imaginava. Porque quando você faz ele tradicional, né? Você tem uma série de limitações, de materiais, de técnicas, etc e tals. Claro que dá pra você fazer uma coisa muito bacana, né? Se você tiver uma certa habilidade. Mas eu me sinto mais livre, criativamente falando, no desenho digital. Então por isso eu decidi passar eles pro digital. Principalmente por causa de cores, né? Se vocês verem o desenho original, a praga e a fome, elas têm a mesma cor de pele no desenho original. Isso é porque eu só tenho um material. Uma cor de canetinha pra cor de pele. E aí ficou a mesma cor. E o Guerra não tem nem cor na pele, porque eu não tinha. E aí eu só passei um fundo com lápis de cor e foi isso aí. E agora com o digital eu consegui fazer uma paleta de cores muito mais trabalhada, mais delicada, mais pensada. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a fome agora. Ela é o terceiro cavaleiro do Apocalipse, mas ela foi a segunda a ser nomeada. O que que isso quer dizer? A Bíblia diz que existe uma ordem pros cavaleiros do Apocalipse que vão vir, né? Vai vir primeiro a praga, depois o guerra, depois a fome e depois a morte. Que é a mesma ordem que eu tô postando aqui no canal e em todos os lugares. Mas em quesitos de história, morte foi o primeiro a ser escolhido como um dos cavaleiros do Apocalipse. E fome foi a segunda, milhares de anos depois dele. Fome viveu numa época completamente diferente da gente. É uma época baseada no antigo Egito, mas não exatamente o antigo Egito. Tem suas semelhanças e blá blá blá, mas não é exatamente o mesmo local. Né? A... Tem a história dela completa na minha página do Facebook. Eu vou só dar uma pincelada aqui por cima. Mas ela basicamente passou por muita necessidade na vida. Como ela foi... Ela nasceu com muita beleza. O imperador gostou muito dela e... Nomeou ela como sua esposa, né? Ela acabou virando imperatriz. E deu um jeito de... De assumir o controle, né? De assumir o controle do império, né? O que aconteceu com o imperador é um trágico acidente, infeliz, não é mesmo? Consequência das ações. É... E se tornou a imperatriz. Como a fome, ela foi criada num... Numa condição de vida muito precária e ela não tinha acesso a nada. Quando ela se tornou a imperatriz, em vez dela parar e pensar que ela podia ajudar as outras pessoas que passavam pelas mesmas situações que ela, ela decidiu nunca mais passar por esse tipo de coisa de novo. Então, ela pegava todos os recursos do império e jogava pra si mesma e trazia tudo pro castelo. Então, ela vivia na luxúria, na... Na... Na mordomia e tudo mais. Enquanto todo o resto passava fome, literalmente. E muitos morriam e etc e tals. Quando morte... Quando fome morreu, desculpa, é... Ela morreu por um golpe de estado. Os cidadãos fizeram uma rebelião e assassinaram ela. Ela foi para o inferno. Por conta das suas ações, né? Lá, a primeira coisa que ela recebe é uma fala de alguém que ela não conhece. Essa pessoa era a Lilith, só que ela não sabia ainda na hora. Vai ter desenho da Lilith aqui, tá, gente? Dando um pequeno spoiler. Eu não ia contar, mas eu não resisto. Todo mundo sabe o que vai ter, porque ela é uma das minhas personalidades favoritas e vai ter desenho da Lilith aqui futuramente. Mas tá, voltando ao assunto. Lilith veio ao seu encontro. Diz que se ela fosse forte o suficiente pra chegar ao palácio que fica no centro do inferno, a Lilith poderia ajudar ela. Então a fome, ela se viu num lugar muito escuro, cheio de lama, né? Que era um inferno cheio de demônios que queriam matar. Queriam matar, não, né? Queriam machucar muito ela. Sendo que ela não podia ser morta, né? Só não queriam matar porque ela já não podia ser morta, porque ela já tinha morrido. Né? Não dá pra você morrer duas vezes. Então, resumindo a história, a fome passou por um perrengue danado pra tentar chegar no castelo. Quase desistiu no meio do processo. Mas ela descobriu uma força em si muito grande. E isso permitiu ela se transformar numa parada que ela nunca achou que poderia ser. Ela sempre se viu como um monstro. Mas quando ela parou e se olhou, ela era literalmente um monstro. Se você olhar o design original da fome, que tá junto com a história dela, existe um monstro atrás dela. Aquele monstro é ela própria. É o monstro que ela consegue se transformar. Quando ela chegou no castelo, que fica no centro do inferno, existe uma cidade e existe o castelo no centro do inferno. A Lilith ficou chocada quando viu ela. Só que a fome, ela conseguiu juntar forças pra voltar ao normal. A fome, ela consegue controlar essa transformação dela por conta de toda uma questão psicológica que ela tem sobre si mesma. Mas a fome é uma das poucas que conseguem fazer isso. Como ela era muito forte, ela conseguiu chegar até o castelo, ela conseguiu controlar essa transformação, ela passou a viver no castelo e a Lilith coro... A Lilith não, né? É, a Lilith convenceu o Satã de que ela tinha potencial de se tornar o demônio da fome. Então assim ela foi feita o terceiro cavaleiro do apocalipse. Isso foi cerca de 4 mil anos atrás a fome, ela tá lá no castelo desde então vivendo com Lilith, Satã, Morte e os outros. Posteriormente chegaram Praga e Guerra, na qual ela tem uma relação muito bacana. Ela acaba desenvolvendo uma relação muito mãe e filha com a Lilith. Ela até chama a Lilith de mãe. E ela tem uma relação muito de serventia com o Satã, né? Ela quer ser um soldado pra ele, ela quer ser o que... Ela quer proteger ele e tudo mais. Com a Praga, ela tem uma... Uma figura meio que de irmã mais velha, podemos dizer assim. Que ela tem um senso de proteger a Praga porque ela é muito nova. A Praga é a única criança do inferno, né? Se você for na história da Praga, você vai entender o porquê. Mas já, tendo esse spoiler, a Praga é a única criança do inferno. Porque as crianças não vão para o inferno, segundo Bíblia. Mas Praga é a única exceção que tem. Então a fome, ela sempre tenta proteger a Praga. Então ela se dá bem com todo mundo lá. Ela é uma mulher muito séria. Ela quase nunca brinca, faz piada. Ela é muito poderosa por conta de ser um dos quatro cavaleiros do apocalipse, por conta da transformação e por conta do próprio potencial dela. Ela é muito forte e ela não precisa provar nada pra ninguém. Ela sabe que ela é forte e ela tá ok com isso. Quando as pessoas provocam, como guerra, por exemplo, ele provoca muito ela pra lutar com ela, ela quase nunca se deixa afetar. Mas apesar de que algumas vezes ela acaba lutando com ele é só porque ele quer muito, entende? Ela possui uma tristeza muito dentro de si que se faz visível porque o seu coração está à mostra. Se vocês se pararem no design, o coração da fome, desculpa, ele está à mostra. Você consegue ver o coração dela. E isso é muito simbólico. Você consegue ver os sentimentos dela. Você consegue entender como ela se sente o tempo todo e você vê que ela é muito triste. Por conta dos pecados que a fome cometeu na vida dela, quando ela morreu e foi pro inferno, ela também foi amaldiçoada. Então, todos os demônios, eles conseguem, não precisam, mas conseguem comer e dormir. Fome, não. Então, por conta disso, ela não tem estômago, entre aspas, né? Porque se você olhar ali, tem um estômago ali, mas ela não tem barrigos, músculos ali que compõem aquela região. Porque ela não consegue comer, ela não consegue dormir, ela não consegue chorar. Tudo pra ela é muito difícil, né? O chorar pra ela, quando ela sente muito uma tristeza tão grande dentro de si, que ela acaba chorando, não lágrimas de verdade, mas ela acaba chorando o próprio sangue, né? Que sim, ela tem um sangue. É um corpo um pouco diferente do corpo normal, mas é um corpo. Então, sim, ela tem sangue. Fome foi a primeira que eu desenhei há anos atrás. Se você olhar no meu Instagram, voltando muito tempo, você vai ver um rascunho da Fome completamente diferente de como ela é hoje. E porque eu, sei lá, tive essa epifania de ter ela, e aí a partir dela comecei a desenhar os outros. Então, se você olhar, ela é a mais completa, porque ela já tem uma ideia dela há muito mais tempo do que os outros. Falando do design, propriamente dito, a Fome, eu acho que ela é uma das mais difíceis de ser desenhada. Eu acho que não é a mais difícil, porque eu acho que é extremamente difícil de desenhar, de pegar a essência dele. Mas é porque a Fome, ela tem muito detalhe. Então, por exemplo, vocês estão vendo a meia hora eu fazendo o cabelo dela? Porque é muito difícil. Quando eu fiz ali no manual, é muito simples você fazer com lápis, você pegar lápis diferentes, de cores diferentes, com texturas diferentes, e aí você cria um degradê ali. No digital é um pouco mais difícil. Então, eu estou tentando fazer esse esquema, mas eu ainda não estou completamente satisfeito. Talvez vocês vejam no final do vídeo que é um pouco diferente. Talvez quando eu postar no Instagram ele esteja um pouco diferente o cabelo. São duas imagens, eu não sei se vocês perceberam, se vocês estão prestando atenção nisso, mas são duas imagens. A primeira é ela com a cabeça mais baixa e a segunda é essa que vocês estão vendo agora. Nesse momento em específico, a Praga, a Fome, ela está com muita raiva de alguém, que eu não vou falar quem, porque ela quer ir atrás de alguém, que eu não vou falar quem. Vocês têm que ver a história dela lá para poder entender. e Satan está impedindo ela de sair do inferno. Ela tem permissão normalmente de sair do inferno, só que ela não faz porque ela não quer. Mas, neste caso em específico, Satan proibiu ela de sair porque ela quer ir atrás de alguém e isso vai gerar um conflito enorme. Então, ela está muito brava com isso. Então, você pode ver na primeira e na segunda imagem uma transição dessa raiva dela. Entende? Ela está com esses tentáculos na boca e os dentes mais afiados e os olhos assim porque ela está se transformando naquele monstro. Ela não se transformou completamente, mas ela está se transformando. Então, você vê que ela está conversando conversando não, né? Ela está dizendo para Satan que ela vai ir atrás dessa pessoa e ele não vai impedir ela. Na minha página do Facebook você encontra na postagem completa tem várias sessões. Você vai ver que tem história, personalidade, habilidades e tem uma sessão chamada Dias Atuais. Nessa sessão você encontra o que aconteceu com a fome depois que ela teve essa discussão com Satan. Um pequeno spoiler ela sai do inferno mesmo contra as ordens dele. E o que acontece depois? Como ela lida com a situação que acontece? Como ela reage? Tudo que ela consegue achar a pessoa que ela está procurando ela não consegue? Tudo que acontece você encontra lá. A gente ainda não tem um final definitivo para essa história. O Apocalipse em si é um evento que vai acontecer onde os quatro cavaleiros têm uma importância enorme. na qual o Satan está planejando há muito tempo. Satan e Lilith, né? É importante dizer isso. Fome ainda não sabe o que é o Apocalipse. Ela tem uma série de teorias. Nenhum dos quatro cavaleiros sabe exatamente o que é o Apocalipse. Todos eles têm teorias do que é, de qual é o papel deles nisso. Mas ninguém sabe ainda. Atualmente eu ainda não coloquei em nenhum lugar o que acontece e o que é o Apocalipse. Isso a gente vai postando aos poucos. Então me acompanhe que logo menos eu posto tudo isso. Eventualmente eu vou postar as outras histórias. Eu não sei se os próximos vídeos vão ser narrados ou não. Vai depender desse. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais. Estão todas listadas aqui na caixa de descrição. Se inscreva no canal. Deixe o like. Ative o sininho se tiver. Não sei nem se tem sininho, mas é isso aí. Acompanhe os outros vídeos para você não perder o resto dessa saga do Apocalipse que está incrível, ok? Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL